Então fala aí rapaziada, eu não tô podendo gravar e jogar porque tô sem placa, mas vim trazer um conteúdo bacana pra vocês aí, pra explicar como está sendo esse campeonato do O-Face, os jogadores já estão cientes, mas vejo que muito do público não tá entendendo, muitos acharam que já acabou, outros não estão entendendo esse formato, então o canal aqui como sendo um dos maiores produtores de conteúdo do jogo, vi como obrigação aí de tá explicando pra vocês, tá trazendo esse conteúdo e também preciso entender como é que tá sendo pra mim a fase mais importante do competitivo do jogo, vai ser a primeira vez que vamos ter um mundial aí, então vou explicar pra vocês direitinho, qualquer dúvida também pode deixar nos comentários aí, adiantar que hoje, hoje mesmo, tô gravando esse vídeo há 5h20, hoje há 7h vai ter a live, então conto com a presença de todos vocês, bora bater mil pessoas pela primeira vez aí nesse campeonato, o canal da eSportsProBR é só jogar no YouTube, 7h a live, que é coisa só no site do LevelUp, no Facebook lá, você pega o link também, vamos compartilhar esse vídeo, vamos chamar todo mundo pra assistir a live aí, então como é que foi? As primeiras 6 semanas foram semanas de classificatórios, essas semanas, todas as equipes podiam participar, foram várias e várias equipes, essas primeiras 6 semanas, serviu para classificar 12 equipes para essa próxima fase, que é tipo uma fase de grupos, e dessa fase de grupos vai sair duas que vão disputar o presencial na Razer, e desse presencial vai sair o campeão brasileiro, que vai disputar o Mundial aí na Rússia, então vamos aí, as duas equipes são a Rusnext, a segunda aí é a Kinespree, a Perfect Team, a Nice Pixel, Fantasy Death, 2Tap, Lexis, Die Die Gaming, Next Team, Frenetic, Get Out e Red Arm, então pessoal, essas 12 aqui são as equipes que estão classificadas, as outras equipes pontuaram, mas infelizmente aí eram só 12, então o que foi feito com essas 12 equipes? Foi pego elas e dividido em dois grupos de 6 equipes, eles fizeram a divisão da seguinte forma, o primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono e décimo, primeiro colocado ficaram nessa primeira tabela, e o resto ficou na segunda tabela aqui, então cada tabela vai ter um vencedor, esses dois vencedores, e cada tabela vai ter um vencedor, que vai ser o finalista do presencial, então o primeiro grupo aí é entre a Rusnext, a Perfect Team, Fantasy Death, Lexis, Next Team, Get Out, hoje nós vamos ter aqui o confronto Fantasy Death contra Next Team, Lexis contra Geraus, tudo aqui tem a dada certinha pessoal, então fiquem ligados, o confronto de hoje é MD1, eu achei legal dessa parte aqui que você pode perder uma partida, que você não está fora da competição, vamos supor aqui, se a gente perder essa primeira parte aqui, a gente vai ter uma segunda chance, a gente vai descer lá para baixo, e vai ter que passar novamente, aí não pode perder mais até chegar na final da nossa chave aqui, você pode perder, vamos supor, que Alexis ganhou aqui da Geraus, ganhou da Perfect, chegou aqui, aí perdeu esse confronto 8, aí eles descem aqui, vai para o perdedor 8, e vai jogar o MD3 contra quem ganhou dessa chave aqui, podendo novamente enfrentar o time que ela perdeu aqui, entendeu? Vamos supor, Alexis perdeu para a Rusnext aqui, aí ela vai e desce para o perdedor 8, mas ganha do vencedor 7, aí ela vai enfrentar novamente a Rusnext para ver quem vai ser a campeão, então bastante legal, então realmente como vão ser duas partes do MD3, não tem sorte, vai ser realmente a equipe que está mais preparada. na outra tabela temos KillingSpring, NicePixel, 2Tap, Daidai, Frenet e RedArm. A Rusnext é a Perfect aqui, como elas ficaram melhores colocadas na tabela, elas já estão um round à frente, assim como a Nice e a Kine, entendeu? Mas se perder, não está tudo perdido ainda não, pode perder uma, não pode perder duas, entendeu? Então vamos lá, então esse aqui pessoal, aí o vencedor 10 e o vencedor aqui da conferência Warface contra o vencedor da conferência Blackwood vão se enfrentar na Reis, eu acho que dia 12 de dezembro e o vencedor vai para a Rússia, né? Disputar o Mundial. Então esse é o competitivo pessoal, para vocês entenderem aí como é que está sendo feito, espero que esse vídeo tenha esclarecido e vai ter as lives aí, dia 4 de novembro, os confrontos aí, eu vou mostrar na tela, os confrontos de hoje vão ser primeiro aí, Fantasy Death contra Nestein, Lexis contra Get Out, 2Tap contra Frenet, Daidai Game contra RedArm, hoje é 7 horas que começa. Então conto o quanto eu sinto de todos vocês aí, bora lotar essa live daquela força aí, 7 horas hoje hein pessoal, já estou fazendo esse vídeo aqui justamente para vocês já ficarem ligeiros, já ir lá e ficar no YouTube lá da Esporte esperando a live. Vamos compartilhar esse vídeo para informar o máximo de pessoas também, eu vou deixar umas jogadas aí das equipes que estão participando, alguns personagens conhecidos aí, até para divulgar o pessoal, para vocês conhecerem, se você não conhece os mitos que estão participando desse campeonato, só cara gente, gente clicuda mesmo, e é isso aí, alô! O que é que passa? 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 A CIDADE NO BRASIL